O que é o posto Vila Guarani? O que é o posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, bairro Ipú. Telefone 2521 1477. Graça e paz, querido, do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amado, não pare de sonhar, não pare, não desista dos seus planos, dos seus projetos. Ei, tem coisas que há um tempo, um tempo em Deus para concretizar. José, ele não deixou de compartilhar e de falar dos seus sonhos, em que ele, naquele momento, se encontrou mediante os seus sonhos, as suas realizações, os seus objetivos, se encontrou meio que destruído. Ele sabia o Deus que ele cria. Há um poema que diz assim, um sonho que se sonha, só é um sonho que se sonha só. Mas um sonho que se sonha junto é a realidade. Tem sonhos que vão se tornar reais na sua vida, mas simplesmente não pode ser numa lembrança de um sonho, mas de um objetivo ao seu coração, de fazer com que esse sonho em Deus se realize. José era este homem sonhador, e isso me fez lembrar sobre José, sobre esse personagem, que sobre ele tinha uma ilusão, mas não era uma ilusão, mas um sonho. E quem sonha com Deus é realização, não é ilusão, é uma realização. Vamos falar um pouco de José, que ele era um homem sonhador e é bom ter sonhos? É bom ter projetos pessoais, desejar crescer, além do proposto e aceitável pelas pessoas. Porém, ele era odiado por isso, por sonhar. E seus irmãos disseram, queririas, porventura, reinar sobre nós e tornar-te nosso Senhor. E odiaram-no ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas considerações que ele revelou. José teve lá em Gênesis 37, 8, ele teve um sonho e contou aos seus irmãos. E que o detestaram ainda mais. 37, 5, vai falar sobre isso. A pessoa, querido, que deseja ir além, que deseja ir algo mais, que tem anseio pessoal de superar os traumas da infância, do passado, dores, angústias da sua família, ou até mesmo um ambiente onde que atrai muita inveja e muito ódio, você é vencedor. Mas a integridade de José, que fez a diferença, o amor a Deus, fizeram com que todos os seus planos e sonhos se tornassem uma realidade. Querido, se você for fiel com o Senhor, ei, se você for fiel, pode se levantar contra a tua vida. Mas vão cair por terra. E todo aquele que sonha precisa entender que precisa de Deus, para que o impossível se torne uma realidade. O diabo que quer matar e destruir todos os nossos sonhos, projetos pessoais, vamos mantê-lo, vamos atirar nele numa cisterna. É ele que tem que sair da nossa vida. Nós precisamos compreendermos que o Senhor é maior, muito maior. E muitos visionários e sonhadores têm morrido no meio do deserto, no meio de uma caminhada. Existem muitas pessoas visionárias, mas têm morrido pelo caminho. Julgavam que poderiam tornar a realidade dos sonhos sem Deus, sem a presença de Deus. Foram simplesmente tragados pelo mal, pelo pecado, pelo desânimo. Vivem abatidos, frustrados, dizendo assim, ah, não era isso que eu planejei para a minha vida, porque as coisas não acontecem comigo. Mas o pai de José achou que ele tinha sido destroçado pelas bestas. E a fera do campo, Jacó, ele reconheceu, exclamou, e a túnica que ele já tinha liberado para o seu filho, que em uma fera o devorou, foi estraçalhada. E as ganas festas cobriu-se de um saco, chorou o seu filho por muito tempo, quando chegaram ali para tentar justificar a morte do seu filho, ao invés de contar a verdade para o seu pai. Mas Deus Pai, nosso Criador, tem tido esta dor continuamente de ver os seus filhos amados, cheios de projetos e sonhos, sendo estraçalhados pelas bestas e feras, os demônios. Porque não tinham alguma cobertura, tiraram as vestes. Na verdade, aconteceu com José, simbolizando aqui, fazendo analogia da cobertura, e pessoas por andares errantes, pelo seu próprio querer e anseio, guiado pelos seus desejos, e tem morrido estraçalhado no campo de batalha. O inimigo não tem tido dó, querido, ele tem destruído mesmo, através das drogas, dos vícios, da prostituição, da dutério, o homossexualismo, da pedofilia, a incredulidade, o espiritismo, e tantas coisas. jovens precisam continuar a sonhando, cheios de projetos, e muitas das vezes, têm sido destroçados, mortos, de overdose, AIDS, e tantas coisas adversas. Amado, eu queria te dizer que você pode, sim, você é capaz de chegar a um plano maior, aquele que Deus colocou no seu coração para que você sonhasse. Saiba que a circunstância da sua vida não pode lhe parar. A circunstância de José não pôde lhe parar. Sabe por quê? Porque ele era fiel. Ele conhecia o Deus do impossível. Ele sabia que o Deus era um Deus vivo. Eu quero te incentivar. Se você não, porventura, não saiba que Deus é fiel, que Deus é vivo, e tem o melhor para a sua vida. Eu quero te incentivar, em nome do Senhor, a se despir desta sua natureza, se render aos pés do Pai, e convidá-lo para lhe fazer parte da sua vida, e direcionar os seus pecados. Pensem-nos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quer comprar o seu caminhão? Venha para a Valtruc Caminhões Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você, e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins, 441, Conselheiro Paulino, 2528-2058. www.valtruccaminhões.com.br